Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo E o dono agora é um amigo meu, um parceirão meu família, muito amigo mesmo, ele pediu para dar um somzão e tocar uma festa Só que ele tinha pedido para tocar com a Saveiro galera, e eu acho o som da Saveiro é forte, mas não dá para dar um festivalzão de som né família Então a gente vai estar montando lá o paredão de som, lá na minha oficina galera, que ele pediu para mim, ele sabe que eu sou dono de oficina Ele pediu para estar montando aí o paredãozão para dar uma festa para ele, então a gente vai montar o paredão aí pesado família Vamos lá para a oficina lá e vamos começar os trabalhos lá família Vamos pegar a nossa Saveiro aqui, top, show de bola né família, acompanha aí como é que está a bichona Essa aqui está pesada hein, vamos pegar a carretinha aqui e vamos montar o paredãozão hein, para dar a festa aí de noite galera Então bora lá, pegamos aqui a carretinha e agora vamos marcar aqui ó, marcamos Vamos lá até a minha oficina, lá de oficina pancadão Vou aproveitar galera que hoje está um dia aí tranquilo, não tem muito cliente, entendeu Não tem muito cliente e montar aí esse paredãozão, para poder dar a inauguração do bar do Zé ali Então beleza família, então bora lá Vamos com a Saveirona aqui ó, dá atenção família, essa Saveiro aqui é o meu carro preferido galera aí no canal Meu carro preferido, essa Saveiro está pesada Vamos levantar aqui galera, quem perrou aqui Aí Essa é a minha Saveiro aí, a preferida, entendeu Em segundo lugar a Montana Porque esse carro aqui está pesado família, dá atenção Ó Vamos colocar aqui em primeira pessoa aqui família Vamos indo lá para a minha oficina lá Ó Buzininha Tá top galera, carro top demais aqui Estamos entrando aqui na oficininha Estamos chegando aqui Minha oficininha pancadão Beleza, subimos aqui família Vamos começar aí, montando a carretinha aí pesada família Então vamos começar aqui ó Aí ó, dá uma atenção família Trocar essa cor aqui que está feia né, feia demais Vamos colocar uma cor pesada aí, vamos colocar um Vamos colocar um paredãozinho chave né, isso daqui é estranho Vamos colocar assim ó Assim, assim é padrão né família Fala aí Vamos trocar aqui a cor da caixa né A corzinha da caixa Vamos colocar daquele jeito Vamos colocar da cor dessa aveira família, o que vocês acham? Assim ó É, assim é pesado hein Colocar assim ó Desse jeito a cor Vamos colocar aqui ó Vamos ver aqui, peraí Aqui vou colocar laranja né galera Laranjão para combinar Com o alto-falante ali E as cornetas branca né Já era família Aí ó Montamos o paredãozão aí E agora a gente vai fazer as regulagens aí galera As regulagens no paredão Vamos fazer as regulagens aqui Vamos deixar o carro estacionado E vamos regular o paredão Vamos mexer nos processadores aqui Nos módulos Vamos deixar do jeito aí família Reguladinho para tocar forte a noite Que eu só montei né Agora a gente vai mexer na fiação Tudo vai regular, tudo bonitinho Família Chegamos aqui no bar do Zé Vamos posicionar já Já conversei com ele aqui pelo telefone E vou deixar o paredãozinho aqui ó Posicionadinho para ele dar a festa aí família Do jeito aí Tiramos aí o paredãozão Vamos ver aí como é que está o bichão aí de longe Os módulos aqui ó Tudo certinho aqui Os módulos Tudo reguladinho E tá aí galera O paredãozão Se ele quiser Se ele quiser dar uma regulada também Já ensinei ele Como que mexe aqui atrás Se quiser deixar mais voz Tirar um pouco de grave Tudo bem E tá aí galera Deixamos aqui para o Zé Curtir aí Dar a festinha dele O paredãozão É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Agora o bar do Zé Vai fechar por enquanto Que ele vai limpar Arrumar Depois ele vai abrir de novo Para as pessoas Estarem chegando Então tamo junto galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Pesado Deixa seu like Se inscreve no canal que não é inscrito Tamo junto família A festa vai pegar aqui no bar do Zé Tamo junto Tchau 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 Tchau